É importante saber por que a Arábia Saudita deu essas joias para o Bolsonaro. Qual o motivo dele dar essas joias todas, e o Bahrein também, para a família Bolsonaro, né? Porque disse que o colar era para a mulher dele, né? Você não costuma ver nas relações entre os países, troca de presentes nesses valores, né? É muito dinheiro. Eu, Léo, fiz aqui um levantamento. Você sabe que o salário de um presidente da República é de 31 mil reais por mês. Com o desconto que é feito pelo governo, sobram para o presidente da República 23 mil e 500 reais. Em 48 meses, referentes a um mandato de quatro anos, o valor chega a 1 milhão 128 mil reais. Os 6 milhões e 800 mil reais do dinheiro que foi apurado com a venda de parte das joias vendidas pelo Bolsonaro equivalem ao salário recebido por um presidente que ficasse no comando da nação 24 anos. 24 anos no poder. Ou seja, nós não estamos falando de qualquer dinheirinho. Nós estamos falando de um dinheiro que representa 24 anos de salário de um presidente da República. E o que me deixou passado ontem foi ver, na principal rede de televisão, que o jornal não foi aberto com essa notícia. Essa notícia ficou para o meio do jornal, né? E dado, não na abertura do bloco, dado no meio do bloco, né? Foi dado de uma maneira correta, mas eu fiquei lembrando assim, na época que eles atacavam o Lula com falsas informações de desvio de dinheiro, era escalada monstruosa, era manchete da abertura do jornal e ia um ou dois blocos de matéria no ar. Ontem fizeram um jornalismo assim, zen, tranquilo. Deram a notícia, fizeram a materinha deles. Se você for hoje nos portais, examina qual o portal que não tem em manchete a história das joias. Olha, eu acho isso um sinal muito preocupante, Léo. Muito preocupante. Porque como a Natália estava falando e o próprio Zé Reinaldo, o que existe no mundo capitalista hoje é uma certa convivência com essa extrema direita de maneira até melhor do que com a esquerda. É isso que está ocorrendo, por exemplo, na França. Eu tenho muita preocupação a respeito desses acordos que são feitos. Está na cara que essa mídia corporativa quer um candidato perfumado, como talvez o Tarcísio. E tem que poupá-lo, né? Porque o Bolsonaro é uma âncora que enfafunda o candidato, né? Porque depois dessas informações que vieram a público, né? Ele vai ser um peso. Ele vai ser um peso. É, eu digo sim, Léo. Porque se não for preso, esquece a democracia. Pode esquecer a democracia. Não, ele vai ser um peso para o próprio Tarcísio. O Tarcísio chama o ladrão de joias de professor, né? Então é importante. Quando o Tarcísio vier a ser candidato a presidente da República, a primeira pergunta que a imprensa tem que fazer é, Governador, por que você chama um ladrão de joias de ser o professor? O que ele te ensinou? Ele é um mestre. Ele é um mestre. Esperamos que a imprensa pergunte para o Tarcísio nos próximos dias, né? Por que seu mestre é um ladrão, né? Um punguista. Um punguista.